E nesse dia 7 de novembro de 2023, a N26 comunicou a todos os seus clientes por e-mail o fechamento da sua conta aqui no Brasil. É isso mesmo galera, se você quer saber mais, então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês o e-mail da N26 referente ao fechamento das suas atividades aqui no Brasil, tá? Mas antes, já queria pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito. cartões, empréstimos e contas digitais. Aproveita também para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E se você não conhece nosso grupo do WhatsApp, vou estar deixando na descrição do vídeo o link para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e contas. Bom pessoal, e o e-mail da N26 fala o seguinte, tá aí na tela. A N26 está fechando no Brasil. A N26 está saindo do Brasil. É com realmente muita tristeza que viemos avisar hoje que a N26 não vai continuar operações no Brasil. Sabemos que a sua prioridade agora é o seu dinheiro e a nossa também continua sendo. O app segue funcionando normalmente pelos próximos dias para que os clientes que usam a conta possam transferir o dinheiro para outra conta. No seu caso, hoje você não tem nenhum saldo na conta principal e nem no Spaces. Então é só não fazer nada. Não utilize novamente a sua conta N26 e ela será encerrada automaticamente no dia 13 de novembro de 2023. Em breve, o app terá funções limitadas apenas para retirada e quitação dos últimos valores. Seus cartões serão cancelados junto com a conta. O rendimento no Spaces deixará de acontecer já a partir de hoje. Todos os detalhes estão aqui no nosso site, mas fizemos questão de mandar esse e-mail especificamente com o seu caso para já não gerar dúvidas. E aqui abaixo, galera, continua o e-mail, né? Obrigado por tudo. Agradecemos demais pela confiança de vocês, clientes brasileiros, nesse novo jeito de cuidar do dinheiro, né? E aí continua o e-mail. Então basicamente é isso, galera, o e-mail a respeito da N26, né? Do fim da conta, do fim das atividades da N26 no Brasil, tá? E clientes que não movimentaram a conta, não movimentaram o cartão, terão suas contas canceladas até o dia 13 de novembro, tá? Agora, caso quem tem investimentos, né? Tem algum valor na conta e está devendo parcelas do cartão, eles orientam que a pessoa venha antecipar as parcelas, se possível. Então, pessoal, está aí, né? Mais um fim de uma conta aí no Brasil, né? A gente já estava esperando isso, né? A gente já sabia que não tinha muito futuro, mas enfim, chegou o grande dia, tá, galera? E agora, antes de finalizar esse vídeo, quero saber se vocês também receberam esse e-mail a respeito do fim da conta N26 e também quero saber se vocês têm investimento e faturas a pagar no cartão de crédito. Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí